Vamos lá, começar. Livro de História, página 121. Só que antes, eu quero que vocês me digam a data de hoje, o dia da semana. Hoje é dia 19 de novembro de 2020, hoje é quinta-feira. Isso, 19. Qual o número do mês? Novembro. É o nome. E o ano? 2020. 2020. Que dia é hoje da semana? Quinta-feira. Quinta-feira, muito bem. A nossa primeira disciplina é História. Tia, posso te fazer uma pergunta? Tia, posso te fazer uma pergunta? Pode. No ano novo, dia 31 ou 30, que eu não sei qual é o mês do ano novo, de novembro? 31. 31? Isso. No dia 31, né, que é o dia do ano novo, vai ter aula pra gente? Não sei qual é o mês. Não. Nesse período aí, vocês já estão de férias. Antes do final, vocês já vão estar de férias. Ah, tá. Quem gostaria de fazer a oração? Eu posso fazer, tia? Pode. Bom dia, meu Deus querido. As aulas vão começar. Nós queremos que o Senhor venha conosco ficar. Aqui estamos juntinhos e vamos já estudar. Abenciar a nossa classe, a nossa casa e o nosso lar. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Senhor. Não há riqueza maior que construir o seu amor. Amém. Amém. Quem mais gostaria de fazer? Eu. Tem outras orações. Maria Rita? Pode começar. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador. Se a ti me confiou, a piedade divisa. Sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Amém. Alguém mais? Então, vamos começar. No livro, página 121. Nós vamos corrigir a atividade que vocês fizeram na aula passada. Na página 120, nós começamos a fazer em sala. Aí ficou para casa a 121 e a 122. Acompanhe comigo. Tia. Oi. Eu não fiz nenhuma tarefa. Pois pega o lápis e a borracha, que a tia vai corrigir e você vai anotando. Observe as roupas das crianças e circule as que mais se parecem com as que você veste atualmente. Qual foi a que vocês circularam? Qual das três e mais? A terceira. A terceira. Terceira. Vamos analisar cada uma. A primeira, só pela imagem, né? A foto preta e branco. Os vestidos longos. As blusas, mangas longas. Então, esse tipo de roupa, as crianças, né? As pessoas usavam bem antes, né? Muito antiga. Na do meio, as crianças sem blusa. Nós até... Alguns crianças também se vestem desse jeito. Só que para sair já não é legal, né? Então, a terceira imagem é a que mais se parece com a nossa. Quem marcou a segunda também está correto. A segunda ou a terceira. Só que a mais adequada está a terceira imagem. As meninas de vestidinho, os meninos usando um boné, uma camisa, uma bermuda. Então, a que vocês devem ser que mais circularam foi a última imagem. Foi? Mas a primeira também está usando vestidinho. Tá, só que eu digo assim, ó. A mais adequada, mas os meninos, ó, Maria Rita. A roupa dos meninos já está bem antiga, né? Bem ultrapassada. Geralmente, os meninos usam desse vestido, desse jeito, para dançar quadrilha. Né? Com essas duas blusas aí. Aí já não... Né? Já está mais antiga. A mais atual é a última. Última. Circulou? Deu certo, Maria Rita? Vamos continuar. Observe os espaços e indique as diferenças que ocorreram neles ao longo do tempo. Depois, marque o que aconteceu em cada espaço. O local, ele foi preservado ou foi desgradado, gente? Preservado. Na primeira imagem. Foi preservado. Foi preservado? Tem algum tipo de poluição aí? Tia. Não, não, não. Oi. Oi, Larissa. Tia, qual é a página que eu entrei agora? 121. Livro de história, página 121. Isso aqui, obrigada. O local, ele foi preservado. Porque não tem nenhum tipo de poluição. E o que é que aparece entre uma imagem e outra? O que foi que aconteceu com o decorrer dos anos? Fizeram prédios. Muito bem. Houve a construção de prédios. Então, você, a questão 4. Você vai marcar onde está o nome preservado. E na linha, pede para escrever o que aconteceu. Como o José falou, a construção de prédios. Né, José? Né, José? O que aconteceu? Ok. Ok. Essa aqui é bem interessante, ó. São duas imagens. A primeira é só a natureza. É como se fosse uma floresta. E a segunda já está o quê? Cidade. Então, o local, ele foi preservado ou degradado? Degradado. Por que foi degradado? Por que fizeram uma cidade. Construção de cidade. Muito bem. Microfones. Obrigado. Obrigado. Ok. Posso apagar? Pode. Pode. Maria Rita, tá anotando, Maria Rita? Vocês têm que responder, porque depois que a tia apagar, aí pronto. E quem não fez, é muito importante fazer, viu, gente? Porque vocês vão precisar pra avaliação bimestral. Na página 122, questão 5. Observe os animais abaixo e circule aqueles que, com o tempo, deixaram de existir. Quais foram os dois animais que vocês circularam? O dinossauro. Muito bem. O dinossauro, tem dois no caso, né? Dois dinossauros. O qual tá corrigindo, Samuel? Sexta questão. Observe a mesma planta em diferentes períodos e escreva as mudanças que ocorreram. O que foi que aconteceu com a planta? Eu sei. Nasceu. Oi, Maria Rita. Diga aí, foi que aconteceu. Foi que aconteceu. Está se desenvolvendo. Já cresceu. E agora virou adulto. Muito bem. Sim. Ou. Eu não fiz essa questão, porque eu não entendi. Certo. Alguém mais quer ler? A questão fez. É para eu fazer agora que? Ou já não sabe, José? Alguém mais quer ler? Eu, tia. Leia. Eu, tia. É para a terra. Colocar as lentes. Esperar a nascer. As flores. As frutas. Muito bem. Laura. Laura. Oi, tia. Leia. Leia a sua, Laura. Sexta questão. Plantar, crescer e cuidar. Muito bem. Vocês acertaram a questão seis. Então, o que foi que aconteceu? Nós plantamos. Depois, o que mais? Regamos. Regamos. E ela fez o que, gente? E ela cresceu. Muito bem. Ô, tia. Tia. Ô. Ô. Eu só botei. Ela cresceu. Tá certo. Não tem problema, não. Aí, tia. Regamos. Já botei. Botei. Regamos. E ela cresceu. Diz. Só que eu não tô ouvindo a palavra. Cresceu. Oi? Eu não tô ouvindo a palavra. Cresceu. Pronto. Vocês não vão tá mexendo aí nas coisas, viu? Tô aplicativo que aparece. Porque se der algum problema aí, é com vocês. Com o aplicativo atualiza, aí vocês ficam mexendo o tempo todo. Aí, se der algum problema, aí pronto, viu, gente? Tem um no final, né? Isso. Ô, tia. Oi. O que é essa mãozinha aqui? Essa mãozinha. Não sei. Não é bom vocês estarem só mexendo. Eu tô observando aqui que tem gente que fica só o tempo todo mexendo no que vocês nem sabem. Não é bom mexer não, porque se der algum probleminha aí, vocês vão deixar de assistir a aula. Posso apagar, José? Pode. Agora, é a última questão. Então, observe o mesmo local depois de um tempo e marque um X nas diferenças que ocorreram. O que foi que aconteceu nas imagens? Apareceu alguma coisa? Sim. Tá bom. Aconteceu um prédio, mas já sim. Não tem prédio. Vocês marcaram isso porque apareceu três prédios. Um prédio. Isso bem. Prédio azul. Laranja. E amargo. Só marcar o X nos três prédios. Fofa. Maria Rita, tu acompanhou tudo? Anotou direitinho? Sim. Diz que eu não fiz o dever, mas era o dever de ontem. Ah, sim. Eu pensei que era esse. Vamos agora à página 123. Página 123. Só apagar um. 123. Diferenças em um mesmo tempo. Acompanhe comigo. Página 123. É possível perceber que existem, ao mesmo tempo, espaços, pessoas, animais, elementos da natureza semelhantes e diferentes. Gente, nós sabemos que os irmãos, quando eles são gêmeos, muitas vezes eles se parecem bastante. Só que quando eles são gêmeos, geralmente tem alguma característica que mude. Às vezes é o sinal. Às vezes um é maior do que o outro. Pouca coisa, mas é. Às vezes um é mais forte e o outro mais magro, né? Mesmo eles sendo semelhantes, algo tem de diferente. Os pássaros. Os pássaros. Vocês sabem que existem pássaros que são muito parecidos. Como também tem aqueles diferentes, as borboletas. Tem borboletas de uma cor, tem borboletas de duas cores. Como também tem borboletas com várias cores. Sim. Em dia a dia eu recebi uma borboleta muito bonita. Ela é toda azul. Aí bem nas asinhas dela parecia que tinha um pênis preto. Ela é linda. Como eu falei, às vezes elas têm uma cor, duas. Ou muitas vezes são muito coloridas, né? Geralmente as borboletas, você procura uma que seja assim. Ah, essa daqui não é muito bonita, não. Mas não existe. Todas são belas, as borboletas. Se você pensar em espaços como casa, biblioteca, praia, parque e muitos outros. Perceberá que há vários desses espaços no mundo e que são diferentes. Aqui na nossa cidade tem várias escolas. Mas elas são iguais? Não. Não. Elas não são iguais. Mas todas as escolas, elas são feitas com um único propósito. Qual é? Aqui é que as escolas são feitas. Quem sabe dizer? Elas são diferentes. Mas elas são criadas apenas por um propósito. Pra estudar. Exatamente. Pra estudar. As pessoas vão trabalhar pra poder ensinar. Pra buscar. Exatamente. Apesar de serem diferentes, elas servem com... Elas são feitas com um único intuito. Que é ensinar. As lojas. Aqui tem várias lojas. Umas vende roupa, outras também, mas elas não são iguais. Padarias, mercantilhas. Geralmente vende as mesmas coisas, mas possui uma parada. Muitas vezes, muda até o nome. A padaria do Betinho. Lá não vende só pão. Apesar do nome ser padaria. O São Francisco. Vende quase as mesmas coisas da padaria, só que mudou o nome. Oi. Aqui. Não tem a padaria do Betinho, né? Já mudaram o nome da padaria. O nome é super Betinho. É. Só que a gente conhece por padaria. Né, José? É super Betinho, mas a gente só conhece por padaria. Nem que mude, né? O nome vire outro, mas a gente vai aposentar a padaria como padaria. Não vai mudar. Pra gente, não vai mudar. E tinha. As farmacias também. Exatamente. Gente, a mesma coisa que o remédio. Coisas mais são diferentes. Né? A Cintia Farma. Tem a do... A farmácia do Barrinha. Tem várias farmácias aqui na nossa cidade. Eu nem sei onde é a sua farmácia. Ó. Tem várias farmácias. E muda. Oi. Eu tenho cabeleireiro. Lá de salão. Exatamente, ó. Salão de beleza, né? Cabeleireiro. Nós sabemos que existem vários. Tanto tem pra homens, né? Isso. Oi. A Eliane, né? Que amiga da minha mãe. Ela é cabeleireira também. Ela tem que ter uma fazinha. Ela também. Ela tem que ter cabelo de homem. Só que eles não são iguais, né? Tem os que só fazem cortes. Outros que fazem mechas, alisamentos, né? Nem mais as características, elas são diferentes. Muitas pessoas chegam a se vestir de maneira parecida e podem ter aparência física semelhante, que é o caso dos irmãos. Às vezes, vocês são pequenos, né? Crianças, mas muito se parecem com o irmão, ou com o primo, ou com a mamãe, ou com o papai. Mas cada pessoa é diferente da outra. Muitas vezes, essas diferenças são bem marcadas. Todas as diferenças são bem, que são da mesma espécie. Aí tem duas imagens. A primeira imagem, o que vocês estão vendo? O que é que aparece na primeira imagem? Dois imagens. Dois imagens. E na segunda? Dois espécies. Duas araras. Dois espécies. Muito bem, duas araras. Os espaços são formados pela combinação de elementos da natureza. Ar, água, solo, luz e calor do sol. E diante da enorme diversidade de ambientes que há no planeta, é fácil perceber a infinidade de possibilidades dessas combinações. Como eu acabei de falar, nós somos parecidos com alguém da nossa família. Por mais que nós não temos gêmeos, mas nós parecemos um pouco com nossos irmãos. Às vezes é com o primo, com a tia. Puxa o teu pai, né, Maria Rita? Mas tem gente que parece que nem com o papai, com a mamãe, aí às vezes puxa a tia. Parece mais com a tia do que com os próprios pais. Às vezes com o filho. Então, nós somos parecidos, mas nunca somos semelhantes. Sempre tem algo de diferente. Deixa eu te explicar o que vocês vão fazer na página 124. Relacione as semelhanças e diferenças dos objetos abaixo de acordo com a sua funcionalidade. Ah, primeiro, que objeto é esse? Quem sabe me dizer? Isaac, deixa você estar mexendo aqui, Isaac. Depois vai dar problema aí. Eu não vou saber ajeitar não, viu? Preste atenção na aula que é melhor. Vamos lá. O que é essa primeira imagem, gente, na página 124? Uma fita. Uma fita. Para ver as coisas que tem dentro dela. A gente não vê. É uma fita, mas a gente não vê nada, não. A fita geralmente, ela achava a música. E a segunda imagem? É o pendrive. É o pendrive. Sem drive. Nós também podemos guardar fotos, documentos. Na terceira imagem. É o telefone. O telefone. O telefone, ele se usa para quê, gente? Para ligar. Ligar e atender. E aí, sim. Qual o segundo? Para conversar. Qual o segundo? Qual a diferença do telefone para o celular? Porque o celular, ele liga, atende, pode navegar na internet, assistir ao online. Pode ter estudos. Jogar, tirar foto, assistir. Ei, tia. Jogar. Tia. Ei, tia. Fala, tia. Tô ouvindo. Tem uma técnica muito legal que dá para saber que serve na TV para celular. Você passa da agenda do celular para a TV. Eu já sabia disso. Tá. Não dá para tentar explicar, não. Vê os microfones, o papel. Tia. Tá muito alto. Ei, tia. Oi. A outra diferença também é que para ligar o telefone aqui, a gente tem que rodar esse negocinho, mas agora no celular não. A gente só entra no aplicativo, aperta para quem quer ligar e pronto. Alô? Muito bem. Aí vocês vão anotar as semelhanças e diferenças de cada objeto desse. Nadou. Tia, para a casa. Ligue o que for da mesma espécie. A árvore. Você liga para a árvore. A única diferença é porque ela já cresceu. Tem frente. Vou tirar essa faixão. Lá para a casa. Essa atividade é para a casa? É para a casa, eu estou explicando. Ah, tá. E na última... Eu não estou ouvindo nada. Está muito barulho. Eu estou tudo ligado. E a tia faz... Eu não quero saber quem foi, gente. É o tempo todinho, ó. Tem gente que quer escutar o que eu estou falando. Quer...